Começa agora o programa da coligação Trabalho e Amor por Itabuna Olá Itabuna, mais uma vez o destino da cidade está nas mãos do povo Começamos hoje nossa caminhada para eleger o prefeito que você conhece e confia Capitão Azevedo vai consolidar as transformações que começou a fazer em toda a cidade Porque o Capitão Azevedo sabe que Itabuna precisa de muito trabalho e amor Século XIX, os primeiros aventureiros cruzaram as margens do rio Cachoeira no sul da Bahia A prosperidade era o sonho dos homens que chegavam atraídos pela riqueza produzida por um fruto dourado O doce cacau Levantaram tendas, casas, criaram famílias, surgiram as primeiras roças Uma na marimbeta, outra na burundanga, margeando o rio das pedras pretas O som da batida do pé no fruto bendito sinalizava para um futuro de glória e boa aventura O tempo que tudo transforma Transformou o aglomerado de pessoas de variadas raças em uma vila que passaram a chamar de minha terra Depois, Tabocas E finalmente, Itabuna Com uma natural vocação para crescer Itabuna viu rapidamente surgir ruas, comércio forte, um jeito de capital No ritmo da vida e na dimensão dos problemas No final da década de 80, a vassoura de bruxa destruiu a lavoura e varreu a esperança Sem teto, sem chão e sem alternativa, mais de 200 mil desalojados da zona rural buscaram abrigo na cidade Comunidades surgiram do nada e nada tinham A periferia e o alto dos morros explodiram em bolsões de pobreza O maior desafio continua sendo melhorar a qualidade de vida de quem mais precisa Hoje, Itabuna dá passos importantes para escrever um novo capítulo da sua história E o capitão dessa caminhada de passos firmes e braços fortes É o capitão Azevedo Um prefeito que fez e vai fazer ainda mais Eu tenho o prazer de receber aqui o prefeito e vice-prefeito que vão governar Itabuna pelos próximos quatro anos Capitão Azevedo, doutor Renato Costa Prefeito, por que o senhor é candidato à reeleição? Olha, Deni, por tudo o que acabamos de ver sobre a história de Itabuna Não podemos parar, precisamos avançar, mas andar para a frente com segurança Sabendo o que precisa ser feito Quando assumi a prefeitura há três anos e meio Comecei a realizar obras que promovessem a inserção social Criei programas sociais para dar melhor condição de vida e oportunidade de trabalho para quem mais precisa E você pode ter a certeza de que vem mais obras e projetos sociais por aí É por isso que peço seu voto de confiança para seguir em frente com este trabalho Itabuna me conhece, sabe que pode confiar no capitão Azevedo Grata, prefeito Doutor Renato, por que é importante para Itabuna a reeleição do capitão Azevedo? Olha, Deni, todos nós sabemos que podemos confiar no capitão Azevedo O que se vê de progresso nos bairros mais humildes é fruto do trabalho dele Veja quantas obras de saneamento ele fez São mais de 11 quilômetros de rede de esgoto Temos ainda a macrodenagem e a reurbanização da Avenida Meliamado Que antes fazia vergonha e agora está se transformando em um local bonito, valorizado O povo reconhece esse trabalho, pois sabe que nos últimos anos nenhum prefeito fez nada parecido O que mais me estimula a trabalhar por Itabuna junto com a Azevedo É o seu desejo de cuidar das pessoas que mais necessitam de atenção Tenho plena convicção que neste momento Azevedo é o melhor para Itabuna Grata prefeito Azevedo, grata doutor Renato Costa No próximo programa, Azevedo e doutor Renato voltam para falar dos novos projetos que tem para administrar a cidade Agora vamos lembrar de algumas obras que Azevedo já fez Obras em andamento vão reduzir em até 30% o volume de esgoto despejados no rio Cachoeira Novas pontes e avenidas humanizam a cidade e abrem novos caminhos para o desenvolvimento Obras de infraestrutura e urbanização permitiram a construção de mil casas do programa Minha Casa Minha Vida Azevedo criou o projeto da Agrovila para dar apoio à agricultura familiar Novos postos de saúde foram construídos e outros reformados A escola em tempo integral está retirando jovens da rua e do alcance das drogas A creche Gil Nunes Maia foi ampliada e abriga 250 crianças Mais de 3 mil mulheres já foram atendidas pelo programa Ei Mamãe O Bolsa Renda Municipal, o maior projeto social já visto em Itabuna em todos os tempos Melhorou a vida de 1.700 famílias carentes Com projetos de qualidade e a confiança do governo da presidente Dilma Itabuna recebeu recursos federais como jamais havia acontecido em toda a sua história É assim que se constrói uma cidade cada vez melhor Azevedo fez e vai fazer ainda mais Daniele Iago Ednice Ariane Dia Azevedo, todo mundo com você Eu vou votar em Azevedo porque eu quero o melhor para Itabuna Os outros prefeitos que vieram antes dele não fizeram o que ele fez O cara é gente boa, honesto, trabalhador Meu primeiro voto é o voto meu para Azevedo 25 na cabeça e no coração Dia Aze, Itabuna com você Azevedo, com toda certeza Candidato do povo Porque ele é o melhor para Itabuna Está fazendo urbanização, entendeu? Nos bairros mais longe do centro da cidade Azevedo trabalha, então voto em Azevedo Acompanhe o dia a dia de Azevedo em nosso site Por hoje ficamos por aqui E nos despedimos cantando a música que já está no coração do povo Tem um jeito do povo Tem a cara da gente Estou com ele de novo Para seguir em frente Para quem mais precisa Para quem mais ele faz Eu quero mais Azevedo Eu quero mais Está todo mundo junto Estamos juntos novamente Na força e na coragem desse povo Dia Aze É pra valer É Azevedo pra vencer de novo É bom, tchau, bom Itabuna é Azevedo É de coração 25 é força 25 é união É mais trabalho É alegria É muito mais É bom, tchau, bom Itabuna é Azevedo É de coração 25 é força É integração Dia Aze Todo mundo com você Tem um jeito do povo Tem a cara da gente Estou com ele de novo Para seguir em frente Para quem mais precisa Para quem mais ele faz Eu quero mais Azevedo Eu quero mais Está todo mundo junto Estamos juntos novamente Na força e na coragem desse povo Dia Aze É pra valer É Azevedo pra vencer de novo É bom, tchau, bom Itabuna é Azevedo É de coração 25 é força 25 é união É mais trabalho É alegria É muito mais É bom, tchau, bom Itabuna é Azevedo É de coração 25 é força É integração Dia Aze Todo mundo com você Dia Aze Itabuna com você Dia Aze Azevedo pra valer Dia Aze Todo mundo com você Dia Aze Itabuna com você Dia Aze Azevedo pra valer Dia Aze 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 Dia Aze